Paz que começa! E quem quer batalha boa grita o quê? SANGUE! Quero ver matar ele, 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 quero ver matar ele. Ei! 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 Boa tarde, família. Calmo no flow. Calmo no flow. Quem tá ligado já vou chegar te matando aqui no FII. Porque sinceramente cê veio de longe, só que você não é MC. Apeita forte até ter o Big, só que eu já falo agora por cê. Epic Big e o álbum do Big, pergunto por cê, tá pronto pra morrer? Atenção! Atenção com o chão, presta atenção na improvisação. Só uma eduta que cê não tem conduta, mano, que agora cê é um ramelão. Só igual quando o Big morreu, trutão, vai vendo que você é na moral. Igual onde ele morreu, vai embora, isso é um sinal. Truta, presta atenção, tá ligado? Você é arrombado, não faz improvisado. Vai tomar dois a zero pra você voltar pra sua casa e largar de ser emocionado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso que eu acabaço. Sabe? Tormentes rimando na base, rimando já te largo aço. Oh! Mano fazendo essa rima, é por isso que eu tenho meu cão. Taca mundo flow, sabe o sinal vermelho? Então separe, bro. Oh! Mano, rimando na base, você não termina que eu tô suavão. Sinal verde continua, então preste atenção naquilo que eu tenho pra dizer. Tu sabe que aqui a mente harmônica passou assim por hora. Eu sou sua fiscalização eletrônica. Sejam, bro. Sejam, justos. Por que começou o barulho para Basque? Oh! Barulho para Torment? Oh! Jurados 3, 2, 1. Basque 1 a 0. E quem terminou? Começa! Quem terminou? Começa! Então vamos passar a vibe para os MC, por favor. Posso mandar esse grito? Mas vamos se passando, vai! Geral, levanta a mão! Geral, levanta a mão! Minha palavra vale o tiro, eu tenho muita munição! Geral, levanta a mão! Geral, levanta a mão! Minha palavra vale o tiro, eu tenho muita munição! Pela, levanta! Dinheiro! Guarda o negócio! Você falou até do briga, eu até nem pedi de Upac. É por isso, quando um rimo, eu tenho a essência de Ramones. É que você não entende que eu garfundo a Death Row, só que eu misturo o Rap junto com o Eu faço Death Rolling Stones Aí você tem que entender aquilo que eu digo Eu falo até de rock Porque o freestyle é puro Como eu fosse nirvana Isso fica o teu estado Eu te mato nessa beat E você volta pra em útero Mano, vai ter que compreender aquilo que eu digo Você não entende, serve o rap e apropria Porque você coloca uma dose na boca Igual Kurt Cobain, turmente a heroína que te vicia Só que eu acredito na humanidade E no Death Row ainda tô À espera de um milagre Meu truta, você não vai pegar lá do filme Só que eu te mato agora que é um crime Ele falou umas girls aqui e não é vagabundo Essa daqui é só pra quem já assistiu lá na Copa do Mundo É Death Rolling Stones Eu falo pra você, vai perder Mickey Jagger tá torcendo pra você Na moral, não é crença Falou de sinal, você não é MC de nascença Porque não é isso, aqui nós se desacata Porque é sinal de nascença E pra ser MC você não tem a marca 3, 2, 1, acima Seja o justo Porque começou Atenção para a votação Barulho para Torment Barulho para Basque Jurados, 3, 2, 1 Terceiro round Em popar É 4, 2, 2, 2, 1, tá vendo? Aê família, terceiro round Torment começa E quem quer batalha boa, grita o quê? Sank! Só quem colocou o Messi de volante Não, só quem colocou o Roberto Carlos de atacante no play 1 Jogar no polo sem maldade Sem maldade Sem maldade Sem maldade Sem maldade Com maldade Sem maldade Olha o beat virando Olha o beat virando Só que meu clu tá acima do céu Então eu sou Aéreo no beat Mano, você vai te compreender Fazer minha rima Minha mente exala Como se eu fosse de me rendo Que escuro em cada escala Mano, cê sabe aquilo que eu digo Você não entende o que eu faço É por isso rimando a batida Provando no rap Que sou um capaço Fazendo esse traço na rima Você não acompanha Cê sabe, meu mano Fala que rap não tá na nascença Mas só que isso tá no meu DNA Calmo, no, flow Vou te bater no mano, tá ligado Porque é agora sem amê Vai vendo que você é um frustrado Falou de era o Smith, mano Vai vendo que agora eu já tô te matando Na verdade você é aero-treme Porque os seus argumentos é leviano Bruta, presta atenção, tá ligado Agora você Sem amor Eu tô ligado que agora você Trancou o seu órgão escritor Porque você é roubado Já ficou em choque Eu tô ligado Você tá vendo que você tá sendo quebrado Esse negócio é um papo de trem Sabe, o tormento não é de norte Se o guardinha vier me atacar Eu corro no trio que nem sou bem de surf Mano, vai vendo que eu não vou Mano, se neguei essa é tua queda Você não voa por cima de mim Porque eu sempre tô pela busca das moedas Demorou Cala a boca, tu tá aqui Na verdade, cê é um cuzão Só no joguinho que você é Vida louca Vou explicar na situação Porque na realidade Você ainda muta Porque é um cuzão Fica com medo dos guardinhas Já pula com a traca Com 4,30 na mão Eu não sei porra nenhuma no bolso Só na minha mente que eu tenho poesia Mano, se nega que eu faço, meu frio Sabe que eu tomo corote Lá na RJ não é da multa Meu mano, eu sou cria RJ Calote RJ Calote Tá vendo que seus argumentos é de caloteiro Truta tem maldade truta Agora cê não é passageiro Aê, cê é maldade truta Agora você pra mim é o lock Caloteiro é de pêta uma madeirada É 4 quina na era dos airsoft Ô, bolo de caloteiro Cê sabe que eu rima até Amsterdã É por causa que tu compra rima afiado Tu quer a minha rima, então bote amanhã Mano, mandando essa rima Você não assimila aquilo que eu sou cristaleiro Por isso que a tua rima tá mais amarejada Do que frases de caminho, meu Bota amanhã Tá levado Bota amanhã Igual querer comer pão de hoje Na padaria lá da quebrada Vamos botar a padaria pra começar o campeão É desse jeito Porque você sabe que eu te quebro E aqui você não tem respeito Atenção para a votação Por quem começou Barulho para Torment Barulho para Basque Jurados 3, 2, 1 Só pra confirmar aqui na plateia Rapidão Barulho para Torment Basque Basque pra próxima fase